Voltando aqui no Forno Fogão, Cláudia, eu tô rindo porque é uma loucura essa fundi que você resolveu fazer aqui hoje comigo. Que delícia de receita. Muito bom, né? Olha, a gente vai colocar o chocolate que a gente derreteu, o meio amargo, o chocolate ao leite, junto o mel, creme de leite e fizemos a mantecatura com a manteiguinha. Pra dar um brilho, né? Isso, e também da textura. Lembra que a gente falou que poderia colocar um licorzinho, né? Quem quiser, pode pôr um licor ou um uísque, enfim, um rum. Isso. Mas só um pouquinho, tá, gente? Agora vamos manter a dificuldade aqui. Agora é o pior momento. O Cláudio... Agora é o momento difícil. Mais cedo, você comentou que a fundi é uma série servida no inverno. Mas eu vou dar uma dica hoje que a pessoa pode servir a fundi também no verão. A gente pode servir a fundi passando a fruta no chocolate quente e em seguida mergulhar numa terrina com água gelada. A única coisa que eu devo lembrar a vocês é que a gente não leva jamais esse garfinho à boca, tá? Nem na fundi de queijo, nem na de carne, nem de camarão, nem de peixe, nem de frango, nem de linguiça, de nada. A gente pega, espeta a frutinha e você já tá aí desfrutando, né? Bom demais. Ó, passou no chocolate. Outra dica bacana é uma farofinha de castanha de caju. Hum, bom no último. Que delícia. Cláudio, vamos repetir aquela dica? Nossa. No inverno e no verão, em qualquer estação do ano. Tá, pra comer fundi de chocolate com frutas é só a gente pegar, passou a frutinha aqui, e no ganache, tira o excesso. Tá perfeita essa ganache. Nossa, esse brilho. Olha que delícia. Vem direto aqui pro gelo. Uau, meio que cristaliza, né? Exatamente. Olha que delícia. Ficou bom? Vamos ver. Tem que provar outra vez. Amaroso, me diz uma coisa. Aproveita o espaço aqui, me diz o seu telefone, como é que as pessoas fazem pra poder contratar uma maquiagem legal com você. Tanto faz pra de dia, pra de noite, pra festa, casamento, formatura, etc. Legal. Bem, é só ligar no 9913-3719, tá? Que aí a gente combina e agindo o que tiver que ser. Eu já soube que você também já arrasou em blusa, enfim. Você faz maquiagem em outras cidades próximas aqui, não é? Legal também. Amaroso, vamos botar uma uvazinha sem caroço. Hum, vai ficar bom demais. Vou mergulhar aqui na ganache de chocolate maravilhosa. E agora a outra dica, olha. Chocolate granulado. Ficou bom demais. Pra quem gosta também. Então, temos três opções para serviço, né? Isso. Nós temos a opção do morango com chocolate, passadinho no gelo. Temos a opção da fruta, passadinha na ganache, passando no chocolate e na castanha. Isso. Hum, um delícioso. Acho que vou experimentar outro, hein? Deixa eu ver esse aqui, damasco. Vamos ver como é que fica. Bem, gente. Uma delícia estar aqui com você, viu, Amaroso? Eu que agradeço. Muito bom. Sua receita vai ser um sucesso, já é um sucesso. Se Deus quiser, né? Lembrando sempre, gente, da dica. Esse garfinho não vai até a boca. Finalizo aqui com o meu amigo querido. Agradecendo a Simoneto Móveis, esse espaço maravilhoso. Exatamente. Pra gente estar gravando o nosso programa. E na próxima edição do Forno e Fogão, viremos com mais uma receita deliciosa pra vocês. Obrigada pela atenção. Tudo de bom pra todos. Para fazer a fondue de chocolate, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 400 gramas de chocolate em barra meio amargo picado. 200 gramas de chocolate em barra ao leite picado. 2 caixinhas de creme de leite. 50 gramas de mel. 50 gramas de manteiga sem sal. As frutas você pode usar variadas. Pode ser uvas, bananas, ameixas, damascos, morangos, tangerinas, peras ou maçãs. Para o acabamento da receita, você usa farofa de castanha de caju, chocolate granulado. 50 gramas de chocolate em barra meio amargo picado.